O aumento do IPTU e ITU foi um dos assuntos mais discutidos na sessão. A polêmica foi alvo de duras críticas e cobranças por parte dos vereadores. Isso vai ser objeto de questionamento judicial e amanhã a prefeitura vai ter que, inclusive, devolver dinheiro para essas pessoas. Então, é o que nós solicitamos ao prefeito para que ele, administrativamente, tome uma decisão, né? Exatamente, não continuar cobrando esse absurdo desses aumentos que estão sendo hoje aplicados junto aos contribuintes de Goiânia. Na área da saúde, o prefeito Iris Rezende diz que está investindo 22% da receita do município, percentual de 5% maior do que o obrigatório. Só em 2017 foram gastos mais de R$ 1 bilhão nesta área, que serão sentidos pela população nos próximos três meses, segundo o prefeito. A vereadora Cristina Lopes faz parte da Comissão Especial de Inquérito e pediu uma reunião junto à Iris Rezende. Segundo ela, de 2010 até hoje, só acumulam as denúncias de graves irregularidades na saúde. O que está acontecendo, como ele disse, é que havia uma máfia que operava o sistema de check-in, provavelmente essa máfia continua operando. As obras paradas se acumulam em Goiânia. Segundo o vereador Alisson Lima, são cerca de 40. Entre 13 semês, 11 obras de infraestrutura, 10 na área de saúde e 6 praças e parques. O prefeito prometeu resolver ainda nessa gestão. A folha de pagamento dos funcionários públicos ainda é a despesa mais significativa da prefeitura, equivalente em 2017 a 46,7%, isso graças ao corte de cerca de 600 cargos comissionados. Alguns funcionários da prefeitura estavam presentes na sessão e pediram respostas a respeito do adicional de 30% ao salário. Outro assunto abordado foi em relação à dívida da prefeitura de Goiânia. O prefeito Iris Rezende disse que quando assumiu essa gestão, a dívida estava em 600 milhões de reais. E agora ela diminuiu para 380 milhões. Por isso, o plano de ação para aumentar a receita e diminuir as despesas continua para 2018. Eu tenho trabalhado dia e noite com responsabilidade, com espírito público e com amor a essa cidade. E Goiânia não vai demorar muito, vai se sentir orgulhosa de si mesmo. O prefeito disse que a prefeitura estará trabalhando para rever alguns casos em relação aos mais de 150 mil imóveis que tiveram o IPTU reajustado por causa da construção de áreas conhecidas como puxadinhos. O contribuinte que sentiu que houve um erro, eu já determinei a Secretaria de Finanças. Deixaram uma equipe competente dia e noite, sábado e domingo, para atender as pessoas que porventura sintam que a prefeitura errou no novo lançamento.